Aqui tem filhotes das duas ninhadas, esses aqui são os da Gamora e esses aqui são da outra fêmea que tá com ela que pariu um dia antes. Então, vou botar primeiro eles, dois, quatro, seis, oito, dez bebês, eles são um dia mais velhos. E aí aqui a gente tem da Gamora, dois, quatro, seis, oito e nove, um filhote a menos. Aqui, gente, os da Gamora são recém-nascidos, esses outros aqui estão com dois dias. Como eles vão misturar, porque como elas estão criando junto, eu logo, logo não vou ter mais saber essa diferença. Eu separei aqui pelo tamanho, né? Até porque os que são um pouco mais velhos já dá pra ver que é malhadinho. Mas isso aqui já já eu não consigo ver mais. Então a gente vai criar tudo junto, eles vão ficar todos juntos aqui, vamos ver quantos morrem, quantos sobrevivem. Eu espero que sobreviva bastante, né? Quase tudo. Mas é difícil, porque é muito bebê. Vamos torcer aqui pra vingar um monte. Gente, eu tô retornando aqui uma semana depois pra falar que eu ainda tenho a separação dos filhotes. Esses são os da Gamora, esses são os da outra fêmea. Os da outra fêmea são normais, malhadinhos. Eu falo que é uma alinhada de vaquinhas. Ó a coisinha mais linda, uma vaquinha. Eles estão todos bem, dez filhotes. Todos sobreviveram. E os da Gamora são todos sem pelo, gente. Como o pai é o Thor, que também é pelado, todos os bebês são herlas. Eles não têm pelinho. Tudo peladinho. E olha que lindo. Nasceu um, essa marcação aqui se chama Possum. Ele tem a carinha branca. Que amor. Vai ser lindo, hein? Carequinho, assim. Espero que ele sobreviva. Por enquanto eles estão aqui. Mais o filhote sem pelo. E olha, tem um que é bem grande. Esse aqui, ele ficou maiorzinho. Que os outros. Mas ele também é peladinho. Como o Camundongo sem pelo, ele é mais frágil, é um pouco mais difícil também dele sobreviver. Então, a gente tem que suplementar e tudo mais pra que ele consiga crescer e fique fortinho, né? E sobreviva. Vou botar os outros aqui pra vocês verem as vaquinhas. Tem pretinho também. De barriga preta. Esse aqui são black, black. Ó. Barriguinha preta. Vaquinha cinza. Dois vaquinhas. E dois cinzinhos. Um deles aqui, esse daqui, ele tá querendo parecer até seite, hein? Será? Não sei. Esse aqui tá querendo parecer, mas eu não sei ainda. Depois eu descubro. E aqui. Estão juntos ainda. As duas fêmeas estão juntas e elas criam todos os filhotes juntas também. Então, eu tenho aqui 18 bebezinhos. 8 da Gamora e 10 da outra fêmea. Amorzinhos. Deu super certo, né, gente? Ai, coisa boa.